Para tratar do assunto tecidos básicos do corpo, vamos observar aqui a imagem de um ser humano atual com um osso úmero de um dinossauro datado de 110 milhões de anos atrás. Esse arranjo dos desenhos corporais, ele vem de uma história há mais de 500 milhões de anos, desde a era aqui do Cambriano. As primeiras células que surgiram no planeta Terra são datadas de aproximadamente 3 bilhões de anos atrás. Células semelhantes se reúnem para formar tecidos e esses tecidos terão uma função geral. O epitelial, ele vai cobrir a superfície do corpo, revestir cavidades corporais e formar glândulas. O conjuntivo, ele sustenta e une outros tecidos, o muscular se especializou na contração, e o nervoso, ele conduz impulso de uma parte para a outra do corpo. Com relação à diferenciação desse tecido epitelial, nós temos uma origem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica, conforme observado neste quadro. A ectodérmica vai dar origem a epiderme, glândulas exócrinas e epitélio sensorial. A mesodérmica vai formar serosas, de origem mesotelial, e o revestimento interno dos vasos sanguíneos. De origem endodérmica, temos o epitélio glandular, mucoso e o urotélio, que formará a tuba auditiva, cavidade timpânica, que é a extensão dessa tuba auditiva, a bichiga urinária, próstata e ureta. Vamos iniciar pelo tecido epitelial. A base dessas células se chama membrana basal, onde elas irão se acomodar e apresentam formas variadas. A forma chata é chamada de escamoso ou pavimentoso. Também existe um formato cúbico, que está sendo representado aqui nesta imagem. Ela pode se alongar também, e aí ela vai receber a denominação de colunar, cilíndrica ou prismática. Lembrando que os núcleos são sempre na posição mais inferior da célula. No pseudo estratificado, a superfície dessa célula pode atingir o ápice ou não. Por isso que o nome dela é pseudo estratificado. Uma outra forma observada de tecido epitelial é o de transição, encontrado na bexiga urinária. Aqui esquematizada a forma relaxada, e quando essa bexiga estica, ela se alonga. Isso para evitar rompimento da víscera. Aqui, eu vou agora esquematizar o desenho básico de células com uma camada. Então, a gente vai chamar de simples. E quando tem mais de uma camada, é estratificado. Nesse esquema, eu só tenho uma camada, então é um epitério cúbico simples, assentado na soma membrana basal. Abaixo, nós temos o arranjo aqui do tecido conjuntivo. As células que formam esse tecido conjuntivo, por exemplo, são os adipócitos. Tem-se aqui feixes de vasos sanguíneos, que estão esquematizando uma artéria mais calibrosa. E a arteríola, que é ramo dessa artéria mais fino. Veias também correm nesse espaço do conjuntivo, soltando as suas vênulas a caminho da membrana basal. Outros vasos que surgem nesse espaço são os vasos linfáticos, importantíssimos no processo de drenagem linfática. Do líquido extracelular que está aqui, ele captura grandes proteínas. Enfim, é um sistema muito importante para evitar a edemaciação da região. E os nervos, que também correm nessa estrutura do conjuntivo. Lembrando que o conjuntivo aqui vai ter uma estrutura com fibras reticulares, com colágeno e bastante fibroblasto, sustentando essa arquitetura. Neste esquema, eu estou representando os fibroblastos com riscos azuis. Abaixo, eu vou ter outro tecido. Pode ser o ósseo muscular. No próximo esquema, eu quero comparar esse arranjo de uma pele que nós desenhamos. A pele tem várias camadas, é estratificada, mas só representei uma camada. E com uma víscera. O arranjo é muito parecido. Também vou fazer o mesmo esquema, com uma camada só, mas geralmente elas são várias. Aqui nós temos de amarelos adipósitos, o mesmo esquema. A diferença é que na víscera, para essa mucosa, que é a parte do epitélio, que é voltado para o interior, porque eu estou trabalhando com vísceras, são órgãos ocos. Então, o epitélio, ele é interno, ele precisa de uma muscular da mucosa para auxiliar nessa contração e mobilidade da mucosa, porque vai estar passando conteúdo aí, por exemplo, se for tubo digestório. Ou o ar, se for tubulação de respiratório, se for uma tubulação de útero, também para expulsão de um feto, por exemplo. Então, essa muscular da mucosa vai auxiliar nessa maleabilidade, tanto na distensão, mas na movimentação dessa mucosa. Quero também explicar que a gente vai ter uma túnica média, junto com esse conjuntivo, eu vou ter músculos arranjados de uma forma circular, interna e longitudinal externa. A túnica externa, ela é composta pela serosa ou adventista, vai depender da região que nós tivermos aí essa víscera. Novamente, eu retorno aqui para a região da túnica média, com o conjuntivo, e vão ter vasos calibrosos, artérias, que vai soltar as suas arteríolas para a região da submucosa, na tentativa de levar nutrientes para o tecido epitelial. A mesma coisa acontece com as veias, que elas vão liberar ramos menores, que são as vênulas, e os vasos linfáticos, o mesmo arranjo para a pele. A diferença é que aqui, a pele é voltada externamente desse corpo, e o tecido epitelial aqui da víscera, que nós chamamos de mucosa, é voltado para o interior dessa tubulação. Aqui, eu tenho o esquema do sistema do tecido nervoso. Nesse tecido nervoso, a célula que compõe, nós chamamos ela de neurônio. Estamos esquematizando o corpo celular, ou soma, também pode ser identificado como pericário. Ele apresenta duas projeções, os dendritos, que coleta a informação, e o axônio, que vai levar essa informação para os botões sinápticos. Esse é um arranjo básico dessa célula nervosa. O alongamento, a projeção de axônio, ela vai ter um revestimento que nós chamamos de células de chuan, se for a nível do sistema nervoso periférico, ou o oligodentrócito, se for a nível do sistema nervoso central. Essas células que envolvem aqui o axônio, podem dar várias voltas e formar o que chamamos de bainha de mielina. Com relação à polaridade, aqui nós temos o multipolar, que é a maior quantidade de neurônios do corpo. Tem essa polaridade multipolar, com vários dendritos chegando no corpo celular. E esse tipo de neurônio, ele é basicamente referente, são motores. O que eu estou esquematizando de azul aqui, são neurônios sensitivos, ou com polaridade pseudonipolar, que é o nome desse tipo de polaridade aqui, no qual o corpo celular, ele fica organizado dentro de um gânglio, que chamamos gânglio sensitivo. Então, o dendrito dele tem terminações nervosas, que coletam a informação do meio ambiente, ou seja, são receptores, que o corpo celular depois segue para o axônio, e vai fazer uma sinapse a nível do sistema nervoso central, levando a informação que esses receptores coletaram. Outro tipo de neurônio sensitivo são os bipolares. Esses neurônios bipolares, o núcleo dele já está entre aqui os dendritos e os axônios, e eles existem nos órgãos dos sentidos. Então, na retina, no olfato, para coletar a informação de olfato, na cóclea, para coletar a informação da audição, e nos canais semicirculares do sistema vestibular. Estamos esquematizando aqui a medula espinal, com o seu H medular no centro dessa medula, onde estão concentrados os corpos celulares. Os axônios, que é a fibra nervosa, correm no nervo, o qual é envolvido pelo epineuro, tecido conjuntivo. O perineuro já envolve os fascículos nervosos, e representa várias camadas concêntricas de tecido conjuntivo. Já a fibra nervosa, ela é envolvida pelo endoneuro. Entre essas camadas de tecido conjuntivo, ocorrem capilares, levando à nutrição e coletando os metabólicos, que essas células produzem. Dentro do endoneuro, está a célula de Schwann, que envolve a fibra nervosa. Se essa célula der várias voltas, forma a bainha de melina. A maioria dos axônios pós-englionais do sistema nervoso autônomo, e pequenas fibras sensoriais que captam a dor, não possuem a bainha de melina. Vamos abordar agora o tecido muscular. Iniciaremos pelo muscular estriado esquelético, o qual ele se prende, aqui no caso, estou desenhando um músculo fusiforme, ele tem um tendão que se fixa numa projeção óssea, e essa fáscia, nada mais é que tecido conjuntivo afunilando para fixar nesse osso. Ela poderia ser uma poneurose, se estivéssemos tratando de um músculo plano, onde esse conjuntivo funciona como um leque para se prender em outro músculo. Neste exemplo, é o músculo fusiforme. Aqui, em verde, a camada mais externa envolvendo todo este músculo é o epimísio, que forma essa face. Envolvendo o fascículo muscular, temos o perimísio. Já o endomísio, ele vai envolver cada fibra muscular. Nessa, entre aqui, o conjuntivo do perimísio com o epimísio, nós temos vários vasos calibrosos. Atravessando o perimísio, vamos encontrar vários arteríolos e vênulas, claro, com capilares também, os quais adentram a membrana do endomísio para nutrir a célula muscular, a fibra muscular, que são os capilares. Essa fibra muscular, ela é composta por vários miofilamentos, que são grandes proteínas no citoplasma dessa célula. A actina está representada aqui de violeta e a miosina é de cor de rosa. As actinas estão fixadas no disco Z, aqui representado com esse risco perpendicular. As miosinas estão localizadas ao centro e no processo de contração, elas atuam como um trilho, diminuindo o tamanho da fibra muscular. As miosinas são mais espessas do que as actinas. Este conjunto, esse pacote de miofilamentos, que são as miofibrilas, representa o sarcômero. Por isso que essa musculatura tem um aspecto estriado, já que são, essas proteínas estão reunidas de uma forma paralela. O músculo cardíaco também é estriado, a diferença é que ele possui discos intercalares para ajudar mais na contração desse tipo, do órgão, do coração. A musculatura lisa, a célula já tem um aspecto fusiforme, que está esquematizando ela relaxar. O processo de contração, ela diminui o seu tamanho e o núcleo vai ficar mais alongado. Nos mil filamentos, nessa célula, tem uma orientação variada no citoplasma. E estas proteínas, esses miofilamentos, estão fixados nos corpos densos, na membrana plasmática e espalhados no citoplasma da célula. Quando tem o processo de contração, esses filamentos de actina e miosina deslizam e encurtam, levando a um processo de torção da célula e deformando este órgão. e aí e aí e aí Obrigado.